Bom dia, 10 para as 7 da manhã. Google Notícia hoje eu li sobre entidades religiosas pedem prisão e punições severas aos envolvidos na morte de Dom Filipe e Bruno. É bom a gente sempre ressaltar que se você favorece e facilita o acesso a armas de fogo, se você apoia garimpeiros, se você dá algum valor para algum tipo de quadrilha armada e favorece de alguma forma, consequentemente você vai colocar armamento e formar um monte de imbecil. Então sim, temos que cobrar de todos os envolvidos com isso, não é só dos assassinos não, principalmente deles, lógico, mas de todos os responsáveis. Vai fazer uma barulheira aqui, vou dar um bom dia para vocês aí e vou partir para a minha luta ali. Vamos acompanhar o que a gente vai fazer hoje durante o dia. A gente pode trocar mais uma ideia daqui a pouco, assim que eu der uma paradinha para almoçar. Valeu? Segunda-feira, 7 horas da manhã, Rio de Janeiro, nós vamos terminar esse contrapiso aqui. nós vamos falar, a gente vai, estava complicado, né? Vou terminar esse contrapiso aqui, limpar essa parte e cerâmica aqui vai ser um balão também, só que uma cerâmica menor que é do quarto, dos quartos lá. Senão a gente tinha que acompanhar um alinhamento de um quarto para o outro e da varanda, tudo num alinhamento só, mas como a cerâmica é menor, diferente, não vamos precisar de fazer isso, limpar aqui, nosso amigo ali já está descendo uma areia, vamos fazer aí 10 carrinhos de areia, e rebentar nesse pedacinho de contrapiso, vamos ver o que a gente faz num dia. Daqui para frente está só eu e ele, a equipe foi desmantelada temporariamente porque aqui tem arremate, e o outro pedreiro, a especialidade dele é mais a alvenaria e reboco, entendeu? Então o pessoal aqui está com pressa do acabamento, eu vim para assumir o acabamento, mas é coisa rápida também, logo a equipe volta ao normal, vambora. Mais um dia no paraíso, tem coragem de encarar? Está filmando porra nenhuma, tu já tinha cortado, né? E o vulcão vai entrar em erupção. A taruga ninja é filé nos trabalhos, o moleque é um cavalo, pequeno pônei. É a hora do papá, falando para vocês que os caras são brabos, lá no final vai levar um patamarzinho para botar a máquina de lavar e o tanque, vai subir um degrau, então não precisa chegar lá. Mas até a hora do almoço, ali para cá, lá na frente, e esse pedacinho aqui, aqui a gente vai cortar com 10 centímetros, no dia cortado, os dois lados. Quando voltar do almoço agora. Varanda papapá agora, e vou testando um brinquedinho novo aqui para a gente ver o segmento nos nossos vídeos. Vamos acompanhar o que a gente vai fazer hoje. Acho que aquela varanda lá vai ser piso também em balão, diagonal. Vamos ver como é que vai ficar. Encerramos o dia hoje, 5 horas da tarde, contrapiso batido até lá no canto, meu ajudante bom de braço, e já fizemos a mestra aqui para começar o colagem da cerâmica. Vai pegar daqui para lá, nesse chãozão todo, até lá embaixo, nessa posição. Falou, amanhã a gente continua. Vou encerrar o dia de hoje, segunda-feira. Vou fazer os testes aqui de edição aqui, no nosso brinquedinho novo. Corda Pedrinho, que hoje tem campeonato. Até amanhã. Valeu, rapaziada. Como esse assunto hoje, que eu estou meio cansado. E lembrando que se ferradura desse sorte, burro não puxava a carroça. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.